Que coisinha linda, mamãezinha! Ei, mamãezinha! Olha! Rapaz, minha mulher é ator, eu vou te ver, hein? Coisinha linda! Ei, rapaz, ei! Olha! Ei, ó! Qual é o nome dele? Zeus! Quanto? Zeus! Zeus? Zeus! Viu pra aí, ó! Ei, Zeus! Olha! Ei, rapaz! Viu pra aí, coisinha linda! Ei, Zeus, olha! E foi, Zeus! E foi, Zeus, Zeus! E foi! Ei, Zeus, olha! Ei, olha! Sede, hein! É bonitinho demais! Ai, Zeus! E foi! É muito dócil, pô! Um negócio desse! É muito dócil, cun! É mais... Manso do que um gato! Olha, Zeus! Mas não pode ver outro cachorro, não, viu? É! Vai, quando vê outro cachorro, fica a graça, hein! Olha, olha, aí, Zeus! Viu? Ei, rapaz! Olha! Ei! Ei!